Antes de começar um trabalho na internet A primeira delas é você saber exatamente onde você quer chegar Ter um objetivo Quer dizer, não é Vou começar minha campanha agora, começar um trabalho na internet Lança um site, Facebook, Twitter, Instagram, não sei o que Sai criando conta, aquele monte de coisa, pra tudo que é lá Gente, pra que eu quero a internet na minha campanha? Ela tem que ter um papel, tem que ter uma função Eu preciso de um site pra falar das minhas propostas Eu preciso estar no Facebook pra conectar com os meus amigos Eu preciso ampliar a conversa com os meus amigos Eu preciso mandar e-mails, eu tenho uma boa base de e-mails aqui Eu vou falar de e-mail lá na frente E eu preciso mandar e-mails Então escolha aquilo que realmente vai fazer alguma função na sua campanha Não é largar aquele mundaréu de coisa Porque você vai abrir portas que você não vai conseguir dar conta Não vai dar conta de cuidar E vai acabar dando um tiro no pé E simplesmente, às vezes, uma comunicação mal feito um lado Pode atrapalhar mais do que ajudar Então tem que saber exatamente pra que serve a internet E usar apenas o necessário A outra coisa, isso é muito importante Internet é relacionamento, não é propaganda Se não, você dá um tiro no pé Hoje eu estava conversando com alguém ali sobre o Facebook Que já começou a panfletagem no Facebook Pum, aquele monte de santinho rodando no Facebook O cara lá no Facebook, ele é seu amigo Que ele conecta com as pessoas Todo mundo está no Facebook Principalmente com relação pessoal com as pessoas Ele não está ali porque escolheu ficar vendo um festival de propaganda política Se você tem uma página no Facebook Pra fazer política e a pessoa aderiu à sua página Ali dentro, tudo bem Tem tudo a ver Agora, daqui a pouco você tem lá 500 amigos, 300, 1000 amigos E encher todo dia o cara com panfleta Com aquele monte de coisa O mais que você vai ganhar dele não é um bota É um bloco, né? O cara te bloqueia pra não receber mais Porque ninguém conhece alguém Ficar lá o tempo inteiro jogando coisa Não abaixa a panfletaria no Facebook Então você tem que saber Que isso é um canal pra você conversar Oi gente, aqui tem uma coisa pra conversar com vocês É um toque, é uma troca de informações É uma troca de conversa Com um pouco mais de contato, resposta O cara te perguntar, você responder Isso dá trabalho? Dá trabalho Mas é como você vai na rua conversar com um a um É relacionamento A internet é principalmente isso Outra coisa é o respeito à lei eleitoral Vai alguém falar mais tarde aqui sobre lei eleitoral Espero que até trate a respeito dessa questão da internet também Mas a lei está, de vez em quando, dando uma apertadinha Que é, por exemplo, quem fizer spam nessa campanha Eles já tem uma multa Eu não sei como é que eles vão fiscalizar, sinceramente Mas você pode ser multado em até 100 reais Por mensagem mandada pra quem não pediu Se você for condenado Então você imagina se você mandar 20 e-mails Pra quem não pediu pra receber Nós estamos falando de 200, de 2 mil reais Multiplique isso aí Porque ninguém manda só 20 e-mails Então tem que ter muito cuidado A respeito à lei, a agressão ao adversário A não fazer nada errado na internet E uma coisa muito importante Não permitir que os adversários o façam Todo mundo conhece, todo mundo já viu um vídeo detonando alguém Tá? Agredindo alguém E na época da campanha política isso cresce O YouTube é um show de horrores De gente atacando de um lado Com o outro aquela guerra de lama pra todo lado Quando você se sentir agredido Isso é caso de justiça Você pode reclamar Se tem um apoio jurídico Do partido, da coligação Pra que entre com uma ação Porque não pode ter um vídeo Falando mal de você Detonando, ridicularizando, agredindo o YouTube Não pode ter um e-mail apócrifo Circulando, um boato Falando mal de você Não pode Isso é contra a lei eleitoral Então você tem que ficar de olho Respeitar a lei Mas também não deixar que os adversários Desrespeitem e te ataquem É muito importante esse ponto A outra coisa é ter um bom time Pelo menos ter alguém na sua equipe Alguém no seu, perto de você Alguém, com certeza Que você não tem uma campanha com muita gente Tem pelo menos alguém por perto Que tem condição de cuidar Seu Facebook, seu site Seu Twitter, seus e-mails Alguém tem por perto Sempre alguém que tem conhecimento Não sei mexer com esse negócio Tem alguém por perto que pode fazer Mas tem que ter pai ou mãe Tem que ter responsável Se você abrir um canal na internet E não tiver gente ali É igual criar um 0800 Que ninguém atende Não serve para nada Tira ou não pega Então tem que ter gente para cuidar Tem que dar atenção para o canal Não é um negócio que você larga Lá é a tecnologia da conta Não é E aí Por fim, o mais importante é o conteúdo Se você não tem nada para dizer fora da internet Na internet não vai ter uma coisa Não vai ter magia Então você tem que ter clareza Olha, esse sou eu Por isso sou candidato Esse é o meu interesse Aqui são minhas propostas E é isso aqui que eu tenho para apresentar para vocês Então tem que ter muito claro Um bom conteúdo para apresentar na internet E aí Entrando um pouquinho na questão das ferramentas E aí